A porra, culpa dessa bosta aqui. Fala aí rapaz, mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez eu tenho aqui o tênis mais barato da internet, mano. Como eu fiquei sem patroa de tênis, daí o último vídeo, se você não viu ainda, né, você viu o que aconteceu. Aí eu pesquisando na internet, achei esse tênis aqui por R$16,99, mano. Será que presta? Vamos ver. Porque tinha uns de skate que tava a partir de R$40,00 mais ou menos, e eu falei, mano, eu quero um mais barato. E agora se liga nessa porcaria, mano. Olha só, mano, só que eu já dei uma olhada aqui, o que eu achei ruim é que essa parte toda aqui dele é um bloco, mano. Que possa ser, e aqui é meio mole, possa ser que eu trouxa meu pezinho, né, que já não é aquele negócio muito legal. Tem um cadarço meio diferente, né, com um negócio tipo de mochila. Vou pôr isso aqui no pé, acabei de chegar na pista. Mano, aqui ó, é tudo mole, só tem esse bico aqui que é tipo uma imitação de couro. O tênis mais barato da internet. Olha, mano, aqui muito louco, parece o Pô Rodrigues, o tênis do Pô Rodrigues. E aí, Pô Rodrigues, já pode lançar esse modelo aqui, o Pô Rodrigues 11, que eu compro. Compro. Nossa, saltão, hein, mano. Vamos ver o primeiro olhinho. Nossa, é mó diferente. Vamos tirar daqui ou vamos tirar pra daqui. Nossa, é um jogador, velho. Bom, o tênis é duro pra caramba, velho. E tá novo também, né. Tirar a palmilha pra ver. Vou tentar tirar essa palmilha aqui. Que é bem fininha, né, mano. Tem um bagulho colado aqui dentro. Nossa, tem um bagulho de ferro aqui dentro. What the fuck? Mandar sem palmilha, né, galera. Ixi, aí que o pezinho chora. Ah, ficou melhor já. Tipo, já desceu mais o pé, tá ligado? Bom, tenta dar umas tricks agora, porque o tempão fechou e vai chover, cara. Esse dia tudo só chove. Pra quem viu esse vídeo aqui, ó, fazendo essa lixa, o Lucas me perguntou agora se tá faltando esse pedaço aqui. Na verdade, isso aqui é pra você pegar o skate, ó. E não lixar a sua mãozinha. Não, pô. Vou dar um switch flip de prima com esse boot aqui. Nois! Caldiédi já zoei o pé, já. Caiu na psicose. O tênis já começou a desmontar, já, hein. Mano, 30 segundos de vídeo. Já zoei o meu pé e o tênis já tá quase descolando. Que dá pra ficar sem andar. Mano, tá zoando muito o meu pé esse tênis, muito duro. Ih, não cabe? Tem que tapar essa palmilha aqui. Como já dizia minha mãe, barato sai caro. Nossa, o meu curro mais alto ainda, saindo do pé. Tamo, tá? Vamos lá. Jornar de nós. Alô, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui ficou muito alto. Bom, dá pra andar, né? Mas, tá difícil. É, tirar a palminha de novo, porque ficou saindo do pé. E eu não tô andando bem de skate mesmo, não, cara. Esses vídeos é só pra entretenimento, né, cara? E eu não tô andando bem de skate mesmo, não, cara. Caralho, tá uma porra, culpa dessa bosta aqui, ó. Agora você pode falar a frase que o senhor me falava, o barato sai caro. O barato sai caro, cuzão. Isso aí, galera. Tô crescendo ainda, acabei de chegar na pista. Cansado já, velho. Sem dinheiro, cara. É, é o seguinte, agora eu vou dar vários flips. Até ver se você não vai furar, que já tá tudo zoado, hein, ó. Depois eu mostro um detalhe aí, com a outra câmera. Vamos ver, vários flips em seguida. Vamos, 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 já começa. Mano, acertei mais flips do que com o tênis da Vibe. Lá. Mandei tanto flip agora que o videomaker até cansou aqui. É verdade. E agora eu vou bater o recorde de nole flip com esse boot. Brinks! Olha o tênis aí como já tá. Sorte que tem esse bico. É, tá bem gasto já. Tá escorregando uma vez, né? Vai encerrar, vou dar umas de palco aqui, sem errar também. Vamos ver quantas manobras saem. Tio, tô. Tá escorregando uma vez. Vai encerrar, vamos, já tá escorregando. Tio. 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 Vou pensar para vocês que eu estou encanado no Noli Flip Nose aqui, meus pés já estão doendo com esse tênis bosta, mas eu vou acertar mano, porque faz tempo que eu nunca acertei esse palco aqui no Noli Flip Nose. Eu duvido. Você duvida? Duvido. Depois de acabar com a minha coluna sem palmilha, que a palmilha ajuda na coluna, segurar a coluna. E acabar com meus pés, que eu vou ter que pôr gelo. Põe acerta aí, né? Faltou um álcool e um isqueiro para atacar fogo nesse tênis aí. Vamos. Bom, é isso aí rapaz, deu algumas manobras aí, saiu até o Noli Flip Nose. O tizão deu para andar, já arregaçou, quase abriu aqui na frente. Se forçar aqui até abre. Mas como esse tênis aqui, cara, eu não recomendo para ninguém, vou fazer um negócio aí, aqui ó, se ele. Se ele. E aí 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 Só que, mano, eu podia dar esse tênis para alguém, deixar aqui na pista para alguém, mas, mano, zoa meu pé, meu pé já tá doendo. Zoa minha coluna, porque bate muito seco, aí pega a coluna, o joelho, zoa tudo, mano. É porcaria. E eu tenho uns tênis aqui, até esse que eu tô usando agora, eu vou deixar aqui na pista. Tem uns tênis lá no carro também, que eu vou trazer. Comprar tênis, compra tênis de skate, tá ligado? Precisa porcaria barata não, porque o barato sai caro. Sai caro, você vai usar seu pé, o tênis vai acabar rápido. Igual esse otário aqui, ó. Para não ter um real no bolso e compra um tênis de 400 reais. Nunca tem dinheiro, aí vai, dois Adidas. Que eu tô usando desde o meio do ano e não furou ainda. Gasta mil reais em dois tênis. Para me ajudar, me segue lá no Instagram, lá, ó. O GSCATI. Vai ajudar o quê?